Fui, chau! Fui, chau! Vamos! Fui, chau! 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 Obrigado. Obrigado. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. 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 Zara, 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 Zara. Zara, Zara, Zara. Zara, Zara, Zara. Zara, Zara, Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, Zara, Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Zara, 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 Zara. Não, 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 não. O que está me fazendo? A ver. Cando de ver, o que está? A ver. A ver. Isso tudo. A ver. Como você está? A ver, você está. Você está tão desculado? O que é isso? Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Nath! Correio, vocês já dormem, valem para você. Como você quer fazer isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso! 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 Vamos, 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 vamos. Não, não, não! Não, 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 não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai até então. Luz, Luz! 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 Ai bol! Banela, vai! Now we drop! Now we drop! Na raz! Now we drop! Luz! 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Seja o que você está fazendo, se você está fazendo, se você está fazendo, se você está fazendo. Vamos lá, vamos lá. Pai, me cuidar! Pai, me cuidar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?